João capítulo 12, o evangelista de João capítulo 12 Que alegria poder estar aqui nesta noite com a igreja, com minha igreja Diz assim, seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia onde estava Lázaro A quem ele ressuscitara dentre os mortos, deram em pois uma ceia Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ela na mesa Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso Uniu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos E enxou-se toda a casa com o perfume do bálsamo Aleluia, vamos orar Senhor, para mim é uma alegria poder estar novamente na Tua casa, na minha casa Senhor Eu te peço Pai que seja o Espírito Santo de Deus Uma palavra simples, mas poderosa em Ti Que possa falar a nossos corações e a nossas mentes Senhor Pai, eu te agradeço Pai, em nome de Jesus Amém e amém Amados, em esta pequena escena Nós podemos ver a três personagens que estiveram juntos de Jesus Já estava perto de Jesus para ser entregue e ser crucificado E eu posso ver em estes três personagens Três columnas Três columnas de nosso relacionamento com Deus Estes três personagens nos vão falar de três colunas Ou três bases de nossa vida ou relação com Deus Nós não podemos alcançar maiores coisas se não temos um bom relacionamento com Deus E estes três personagens nos vão falar de áreas interessantes Que nós devemos trabalhar para que nosso relacionamento com Deus possa ser eficaz Amém? O primeiro é Lázaro Quem nos ensina Lázaro? Dizem que Lázaro estava ceando com Jesus Quem era Lázaro? Lázaro é aquele que estava morto E estava cheirando a podre depois de quatro dias que estava morto Lázaro não tinha como ter comunhão com Jesus Porque ele estava morto E aí vem a primeira coluna ou a base de nosso relacionamento com Deus Comunhão Lázaro nos ensina comunhão O que acontece? Assim como Lázaro estava morto e ele cheirava a podre Do mesmo jeito você e eu Quando não conhecíamos a Jesus Quando o Senhor não veio a nossas vidas Nós tínhamos um cheiro de podre Que era o pecado Sabe qual é o maior problema que tem o Brasil? Que tem o Peru Que tem Sudamérica Que tem o mundo inteiro Se chama pecado O pecado é aquele que destruye vidas Destruye casamentos Destruye crianças Faz guerra Tudo, tudo que acontece no mundo É produto do pecado E a Bíblia fala que o pecado é aquele que nos afasta De Deus Você não se pode relacionar com Deus O mundo não se pode relacionar com Deus Por causa do pecado Amém E Lázaro estava assim Mas o Senhor ressuscitou a Lázaro Depois De dias Cheirando mal Ele chega Na porta Do cemitério Tira da pedra E chama Lázaro E Lázaro se levanta Foi nesse momento Onde Lázaro começa a ter comunhão Com seu grande amigo Jesus Quando você Entrega sua vida a Jesus Confiesa que você é um pecador E reconhece que precisa de Jesus E entrega seu coração ao Senhor Automaticamente Você tem comunhão com Deus Amém Você tem comunhão com Deus Eu não sabia Que ficar sentado E meditar Era orar a Deus Eu não sabia Que orar a Deus Você não precisa Falar nenhuma palavra Porque o Senhor Não se entende Amém A veces me lembro Que quando nós orávamos E me lembro Que estava o pastor Jessé O pastor Marconi Eu veia o pastor Antônio A veces caladinho E eu não entendia Como eu orava assim Porque eu sempre falava Sempre falava Mas aprendia A ficar caladinho E orar em silêncio Porque o Senhor escuta Nosso silêncio Pode acontecer o que seja Amados irmãos Mas eu tenho comunhão com Deus Porque sou pastor Porque sou melhor que você Não Porque o sangue de Cristo Me deu essa bênção Imagina-te Você fala assim Não Eu voltei por Bolsonaro Bolsonaro por aqui Todos falam Bolsonaro Mas quem pode ligar Ô Jair Estou indo comer um churrasquinho Com você Ninguém Verdade Você conhece a Ele Mas você não tem Essa intimidade Mas eu E você tem intimidade De amar Deus Se estou aqui Se você não entendeu isso Você está perdendo muito Você está perdendo muito Amado irmão Porque o mesmo Deus Do céu e a terra Ele está aí A teu lado Isso se chama Comunhão Isso se chama Comunhão E poder falar Jesus Jesus sabe que Estou assim Me sinto mal Jesus estou assim Me sinto desta maneira Você pode sentar-se com Ele E começar a orar Acho bonito Ana Valentina Já está com nove anos Ela chegou aqui Com um ano e oito meses E ela me fala assim Pai Ora aqui na minha cabeça Para não ter pesadelo Todos os dias Fala isso para mim Fala E por que você não ora também? Pai É que Jesus Te escuta Não Não somente me escuta a mim Também escuta você Ana Valentina Verdade papai Ele está aqui Amém Então A primeira base De nosso relacionamento Com Deus É a comunhão Não tenha mal Como Você Dizer que é cristão Dizer que entregou Su vida a Cristo Se você não Fala com Ele Se você não se comunica Com Ele Se você não tem Um relacionamento Com Ele Amém Você precisa E o diabo sabe isso Por isso que o diabo Vai atacar Vai querer quebrar Tu comunhão Igual acontece Como nós Como pastores Nós temos que cuidar O pastor Antônio Trabalha muito Em essa área Comunique-se com os pastores Llama a eles Vamos adiantar juntos Vamos estar juntos Sabe por que? Porque se você não tem Comunhão O diabo Vai te pegar Que aconteceu com o Senhor Sansão 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 lutava sozinho Sansão procurava Mulher sozinho Todo sozinho 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 E terminou sozinho Cego Escravo E depois morto E depois morto Você precisa ter Comunhão com o Senhor Se você fala Se você fala que tem Cristo em seu coração Você Deberia ter Comunhão com o Senhor Amém E a Bíblia fala isso Amados irmãos Apocalipsis 3.20 Diz Eu estou à porta E bato Abre a porta Porque eu quero entrar Quero jantar com você Quero bater um papo Com você Quantos se sentam Chegam a sua casa Cansados E começam a conversar Com Jesus Começam a falar Com Ele Jesus Olha Aconteceu isso Sabe por que? Porque nós Estamos acostumados Ao materialismo Queremos ver a pessoa Queremos sentir Que Deus está aí Mas sabe que Muitas vezes Você não vai sentir nada Tudo é por fé A Bíblia fala Que onde estão Dos ou três reunidos Em meu nome Eu estou aí Amém E o Senhor está aqui Ele está aqui Ele está em este lugar Abrazándote Querendo que você Volte a sua casa Diferente Com uma palavra De ánimo Que chega a sua casa Jesus Sabe que? Quero falar contigo Quero falar contigo A segunda base Amados irmãos Nos dá Marta Que diz Marta? Diz que Marta Estava trabalhando Interessante Estava vendo No original O que significa A palavra Marta A palavra Marta Significa Senhora Era uma mulher Que gostava De ser servida Marta Gostava de ser servida Mas ela aprendeu A servir A segunda base De nosso relacionamento Com Deus Se chama Servício O pastor Falou aqui Quantos aqui Estão Em 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 Seminário De liderança De atualização E muitos Estavam sentados Você está aqui Sabe para que? Para servir Jesus Diz assim Eu não vim Para ser servido Eu vim Para servir E dar Minha vida A cambio De muitos Você está aqui Para servir A Bíblia fala assim Em Gálatas 6 9 E não nos cansemos De fazer o bem Porque a seu tempo Colheremos Se não Desfalecemos Sabe por que? Muita gente Dentro da igreja Cristãos Dentro da igreja Não estão Colhendo Porque não Estão Servindo Você Quiere Colher Um bom Casamento Você Quiere ser Próspero Sirva O Senhor Sirva Ele Sirva Ele Com todo O seu Coração A doença Sirvendo O Senhor Fique velho Que saiam As canas Brancas Sirvendo O Senhor Porque é o melhor Investimento Que você pode fazer Marta Nos fala sobre isso Amados irmãos Colossenses 3 23 Eu quero que vocês Leam por favor Comigo Quero complementar O que o pastor Falou aqui Sobre esse curso Eu estou Até estou pensando Enviar Alguns meninos De lá Para que venham O domingo Colossenses Capítulo 3 O verso 23 Diz assim 3 23 Tudo Quanto Fizer Fazeio De todo Coração Como para o Senhor E não Para os Homens Amém Que diz Amados irmãos Servir ao Senhor Servir ao Senhor É quando Servimos Na igreja Aqui na igreja Você precisa De muitas Mãos De muita gente Para trabalhar Amém Eu fico muito Feliz Porque eu Voltei do Peru E aí Uma jovem Falou para mim Pastor Eu quero pedir E uma jovem Que a mãe Faz tudo Para ela E eu sempre Brigava com ela Porque a mãe Fazia tudo Para ela E ela me Procurou Pastor Eu quero pedir Ao Senhor Permissão Porque Eu gostaria De Reunir-me Com os Jóvenes E sair Nas praças E começar A pregar O Evangelho Eu fiquei Muito feliz Eu fiquei Feliz Amados irmãos Porque Isso que ela Falou Nós fazemos Facíamos Nós temos Um projeto Com crianças E saíamos Na rua A pregar O Evangelho Sabe por quê? Porque a igreja Não sai E esta jovem Foi despertada Pelo Espírito Santo Pastor Quero sair A pregar Na praça Você foi Llamado Você foi Salvo Sabe Para quê? Para servir Você foi Salvo Para servir Tem gente Que precisa De você Tem gente Que está chorando Porque precisa De um abraço Tem pessoa Que está aí Sofriendo Porque precisa De uma palavra Ai Mas eu tenho Problemas E dificuldades Jesus Sabia Que ia morrer E da pior Maneira E Ele falava Ah Senhor Como dói Meu coração Ao ver Este povo Como ovelhas Que não tem Pastor Ele Tinha Dor Em seu coração E a segunda Base Para ter um Bom relacionamento Com Deus Se chama Serviço Você e eu Fomos Me capacitei 3 anos 2 anos E 6 meses E 6 meses E eu Terminei De fazer Um seminário Você foi salvo Para servir O 24 Diz assim Sientes Profissão Profissão Empresa Mas que disse O texto Anterior Diz Tudo Que fizéssemos Que façamos De coração Ai vou fazer Porque senão o pastor Vai falar de mim Ai De qualquer jeito Vou fazer Não Melhor não faças Porque o senhor Porque o senhor Vai ver E vai falar Não Você não merece Muita gente Não está Recebendo De parte do senhor As vendas Pastor Mas eu sou diácono Eu sirvo Aqui na porta Pastor Mas estou Com as crianças Sabe por que? Deus conhece Nosso coração Deus conhece Nosso serviço A maneira Como estamos Fazendo De que maneira Estamos tomando Essa responsabilidade Para nós Que diz o texto Porque de ele Recebirás A recompensa O senhor Te vai recompensar E aí um texto Em João 12 26 Muito conhecido Diz Se você Servir a meu pai Se você Sirve a meu pai Meu pai Te honrará Amém O senhor Te vai honrar Porque você Está sirvindo a ele De todo o coração Agora se você Não sirve o senhor De todo o coração Não pense que Você vai receber Você vai trabalhar Você vai correr Atrás E às vezes Você vai falar Por que não está Dando certo Minha vida Por que não está Dando certo Mi relacionamento Por que não Minha família Está vindo A igreja Por que Por que Sabe por que Amamos irmãos Porque não estamos Sirvindo De verdade Eu fui no Peru E Nós moramos Em uma casa De aluguel Na cidade E aí Minha mãe Se inscreveu Em um Sorteo De terrenos E ela ganhou E somente Teníamos o terreno Eu antes De viajar Para o Brasil E morar aqui Pude construir Unos quartos Deixar Uma laje Para minha mãe E eu fui embora Mas não tinha Piso Não tinha Boas columnas Nem nada E eu com muita dor Deixei meus pais E vim aqui A uma aventura Ao chamado De Deus Para minha vida E quando eu Lleguei Amados irmãos E quando eu fui No mês de julho Ano passado Meu irmão Que agora É engenheiro Químico Trabalha nas minas Lá no Peru Ele mandou Demolher Toda essa casinha Que tinha feito E ele mandou Fazer uma casa nova Para meus pais Tem seus próprios Quartos Com sua televisão Cinha Todo De primeira Meu irmão Não teve dor De gastar Em cerâmicos Em cabos Em nada Amados irmãos Quando eu deixei A casa terminada Passei os cabos Coloquei As lâmpadas Eu comecei A agradecer Ao Senhor Porque o Senhor Honra Quando você Sirve a Ele Pastor O dia 12 de Fevereiro Eu cumplo Dez anos De casado Amo a minha esposa Deus me deu a ela Para cuidar Eu agradeço A Deus Por a vida De minha esposa Ele é um espelho Para mim Para eu ser Más amoroso Más paciente Entender Aquele que sofre Tudo isso Para mim É bênção E sabe por que Porque servimos Ao Senhor Sirva um Senhor Com todo o seu coração E você vai ver Você vai chegar Pastor Antônio Te contar Aconteceu isto Isto Pastor Marconi Olha o que aconteceu Com a minha vida E eles se vão dar conta Como não vai ir bem Para Ele Como não vai dar certo Para Ele Olha como Ele serve Até mais Daquilo que se lhe dá Para fazer Marta nos ensina Que o serviço Fortalece Nesta relação Com Deus E termino Maria, Maria Sabe o que significa Maria? Rebelde Maria significa Rebelde Esta Maria Nos mostra Uma área muito importante De nossa vida Com Deus Adoração Que coisa é adoração? Adoração É entregar aquilo De mais valioso Que nós temos Muitos Muitos têm Recibido A Jesus Porém Não se han Entregado A Ele Te recibo Como se estuviéssemos Feito Fazendo um favor A Jesus Jesus sabe Que? Você está precisando Vem aqui Te recibo Mas quantos de nós Nos temos Entregado a Ele Dizem que Maria Meu tempo Meu tempo Ai Não Só um pouquinho Não me vou Comprometer Muito Não Porque Me lembro Muito Quando Pedro Depois de negar A Jesus Diz o texto E Pedro Seguia A Jesus De longe Interessante Amados Me puse A reflexionar Muita gente Está Seguindo A Jesus De longe Está vendo Os milagros Dos outros Mas Ele está De longe Não me quero Comprometer Sabe o que se chama Isso? Falta De adoração Porque Não é somente Cantar Não é somente Lobar Gritar Cantar um Cântico Bonito Não Você quer Entender O que Coisa é Adoração Vai ao livro De Gênesis Capítulo 26 22 Onde Nos lembra Um grande Adorador Sabe Quem era Esse grande Adorador Era Abram Gênesis 22 Verso 6 Dice assim Depois de que O Senhor Pede Abram Abram Entrega-me A teu filho Sacrifica-me Anda ao monte De Moriá A três dias De caminho E você me vai Entregar A seu filho Abram Habia esperado Toda sua vida Por um filho E agora O Senhor Pede a ele O que mais amava Que era seu filho Mas no verso 6 Eu fico pensando Aquilo que ele falou 5 e 6 Fala assim Quando eles Estavam perto De chegar Ao monte Moriá E ele Iva A sacrificar A matar Como se Fora um cordeirinho A seu filho Ele falou assim Rapaz Fiquem vocês aqui Eu Eu e meu filho Subiremos Adoraremos E voltaremos Para Abram Entregar a seu filho Era um ato De Adoração Para Abram Entregar a seu filho Era um ato De adoração Ele não estava Indo a cantar A louvar Ele estava Indo a entregar O mais precioso Que ele tinha E para Abram Isso era Adoração Qual é o mais valioso Que você tem Em sua vida E ainda você Não há entregado Ao Senhor É por isso Que nosso relacionamento Com Deus É assim Amados Nós como pastores Falo de mim E dos pastores Que estão aqui Vivimos momentos Muito difíceis Mas Deus nos dá Graça Para continuar É pela graça De Deus É porque Hemos entendido E hemos entregado O mais valioso Que temos Quero terminar Com Romanos Capítulo 12 O verso 1 Dice assim Rogo pois Pelas misericórias De Deus Que apresentei Vosos corpos Como sacrificio Vivo santo Que é Vosso culto Racional Pablo está falando Que apresentemos Nossos corpos Como um sacrificio Para ser queimados Para ser mortos Isso se chama Adoração Primeiro Comunhão Segundo Servicio Terceiro Adoração Se você não tem Comunhão Como vai servir E como você vai servir Se você não entregou tudo Amém Fiquem em pé Vamos orar E como vai servir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL